Agora, com o pezinho moreno pra vocês. Tem bastante pele, faz um pouquinho de tempo que ela não faz, ó, umas três semanas, tá? Então, a gente vai começar empurrando a cutícula dela nas laterais. Vou passar assim. Vou passar também a ponta do meu palito aqui, ó. Só pra dar uma desgrudada aqui também. Molho. E vamos lá. Começando a parte de fora, de dentro, né, aqui, do início, ó, só com a ponta. A gente vai acompanhando, ó. Olhem, é, levantem a ponta do alicate, a bunda de trás do alicate. Foque só na ponta, ó. Aonde tá a cutícula, vocês acompanham, olhando só pra ponta. E vai beliscando e puxando pra trás, ó. Fixem bem o olhar, ó. Tô fixando o olhar bem aqui, que é onde eu vou beliscar e puxar pra trás, ó. E alicate inclinado. Tão vendo que eu vou, ó, é, inclinando minha mão, ó. Alicate inclinado. Certo? Do outro lado, ó. Belisca e puxa. Ó. Tô olhando fixamente na onde eu tô beliscando e puxando, ó. Ó, e pegando, ó. Voltinha. Tô dando uma inclinadinha com a minha mão e junto com o alicate, ó. Encontrei com essa primeira camada. Certo? Agora vem aqui e abre o dedo dela. Vou começar tudo de novo, ó. Belisca e puxa, ó. Ó, pelinha, ó. Tô inclinando, ó. Vou abrir, ó. Pra pegar essa camada daqui de dentro, a belisca. Dou uma levantadinha pra cima. E a gente vem, ó. Agora já não dá mais pra fazer tanto aquele processo de belisca e puxa pra trás. Então, eu tô mais beliscando, segurando o alicate e empurrando pra frente, ó. Ó, belisca e empurra, ó. Aqui a cutícula já não sai mais inteira, ó. Belisca e empurra, ó. Voltinha. Belisca e empurra. Ó. Ó, belisca. Como já secou bem o dedo dela, eu vou molhar e vou empurrar de novo. Ó. Empurrar o que tá grudado nos laterais, ó. Olhem só como que já tá mudando esse canto aqui, ó. Tem bastante pele essa cliente. Ó. A gente vem tirando. Com calma, devagar, porque o alicate tá bem afiado. E a ponta dele é grande. Ó. Pontinho branco. Eu já postei transformação desse pé e fez o maior sucesso. Uma vez pra vocês. E aqui, ó. A gente vem só encostando o alicate, onde tá levantadinho, ó. Do outro lado, vou começar, ó. Ó, dar um corte bordado aqui, ó. Pra desgrudar um pouquinho a pele. Ó. Abrindo a pele dela. Ó. Alicate fechado, ó. Vou picando essa pele, levando ela pra frente. Ó, gente. A gente sempre vem tirando. Ó. Devagar, não precisa ir com pressa. Vale mais um trabalho demorado e bem feito, do que um trabalho correndo e mal feito. E picar tudo a cliente. Vou molhar. Levei há pouco tempo meus alicates pra afiar e todos estão fazendo barulhinho. Então, eu só molho aqui, ó. Que ele sai o barulho. Passo bem a toalha. Olhem só a diferença que já tá dando no pé dela, ó. Tem pele aqui, ó. Abri o dedo, ó. Só com a ponta. A gente tá fazendo o contorno agora, ó. Ó. Só com a pontinha. Certo? A gente tira essa rebarbinha aqui, ó. Olhem só. Olha só. Se precisar empurrar, vocês empurram. Eu sempre costumo falar que cada dedo, cada cliente, ó. Levanto pra cima. É uma... É uma técnica diferente, tá? Vocês têm que aprender a dominar a cutícula. Quando a cliente vem a primeira vez, é mais difícil. Mas, depois... Fica bem mais fácil, ó. Uma voltinha. Pontinha branca na voltinha. Sempre abrindo... Puxando a pele pra cima. Abrir aqui, ó. Pra ver se eu encontro mais alguma coisa, ó. Pelinha, ó. Beliscando e empurrando pra frente. Ó. Olhem só. Até ir ficando contorno legal. Vou empurrar de novo, porque a cutícula dela já é muito... Grudada. Ó. Aqui tem pelinha grudada ainda. Mas, percebem que tá ficando... Ó. Tudo grudadinho, ó. A gente tem que tirar isso daqui, ó. Depois eu vou polir com a lixa. Olhem só o que que apareceu, ó. Empurrando, ó. Aí vocês vêm só... Catando, ó. Vou puxar, ó. A pele, porque lá dentro, ó. Ó. Vocês vêm só... Catando com a ponta, ó. Olhem só. Por que que a gente tem que tirar aqui de dentro? Porque depois, quando a gente for esmaltar, se não tirar todas as peles, vai ficar... Na hora que passar o palito, meu palito, ele vai travar, ó. Ó. Se eu passar, ó... Ó. Ele vai começar a travar. E aí, se for um branquinho, vai levantar um monte de pelinha. E vai ficar feio. Por isso que tem que ter cuidado. Tirar o que tá dentro. Molha. Pra ver como é que tá o acabamento. Espaço bem a toalha pra ver se vai levantar a pele, ó. Levantou a pelinha aqui, ó. Se eu não passo assim a toalha, depois, provavelmente, quando eu for esmaltar, vai levantar. Olhem só como que tá ficando o dedo dela. Tá ficando bem show. Tá ficando bem show. A gente vem tirando, ó. Onde tem pele. Vou molhar. Levantou, ó, a pelinha. Só com a pontinha, vem tirando. Aqui também. É que essa cliente, ela tem muita pele, gente. Vocês não tem noção. O tanto de pele que ela tem. Aqui por dentro, ó. Então, pra deixar um contorno bem bonitinho, tem que fazer assim, ó. Tirando devagar. Porque quanto mais fundo a unha, se não tirar devagar, a possibilidade de tirar bife é maior a voltinha, ó. E eu consigo tirar só com o alicate e deixar funda, sem ter aquele negócio de querer desencravar, querer ser podóloga. E a gente não é podóloga. Ó. Tem que deixar bem lisinho dos lados. Vou dar o acabamento aqui, ó. Ó. Só pra deixar bem quadradinho aqui, ó. Essas pelinhas amostra, elas não podem ficar em amostra. Depois, quando for fazer uma francesinha aqui, vai pegar no esmalte branco, vai ficar horrível. E aí, a gente molha pra saber se já deu o acabamento. Porque assim, seco, não dá pra ver. Ó. Sequei bem. E olhem só, gente, ó. Finalizado. Olá, meninas. Eu sou a Fabi Cardoso. Você já é manicure? Mas ainda tem aquela dificuldade na profissão? Então, eu quero apresentar pra vocês um curso online de aperfeiçoamento de pés e mãos. Onde eu, Fabi Cardoso, eu ensino todas as minhas técnicas pra vocês. Eu ensino como fazer um trabalho de qualidade. Como fazer uma cutícula bem fundinha, sem machucar a cliente, sem tirar bife. Eu ensino esmaltações maravilhosas. Aquele contorno perfeito que fica bem bonito, né? Quando a gente faz um contorno de qualidade. Então, eu convido vocês para este curso de aperfeiçoamento. Se você já é manicure há algum tempo e tem ainda dificuldade, este é o curso ideal pra você. Então, se você quer adquirir esse curso maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai clicar no botão abaixo pra você se cadastrar. E eu espero vocês na minha área de alunas. Beijos! E aí Obrigado.